Música E o Clique Noite é um grande prazer, conversa com o Sidney Agostinetti da Sino, meu grande querido amigo. Já há muito tempo o pessoal que acompanhou o Clique Noite sabe da qualidade de ensino aqui da Escola de Idiomas. Sidney, estou muito feliz de estar aqui hoje contigo porque a gente sabe do crescimento da escola e agora nova unidade aqui em Santo André. Sim, estamos localizados aqui no bairro Jardim, aqui na Rua das Palmeiras. Rua das Palmeiras, próximo aqui à Avenida Dom Pedro, fácil localização. Uma belíssima unidade, né? Muito obrigado, realmente foi feito... Bela estrutura, muito boa. Exatamente, para poder atender o público aqui da região com o melhor que nós temos que é a qualidade de ensino dentro da metodologia Sino. Importante a gente salientar aqui na matéria com o Sidney, além da nova unidade, a apresentação aqui no Clique Noite, da sua metodologia. Porque a Escola de Idiomas, se a gente der uma volta aqui no bairro Jardim, eu vou encontrar pelo menos umas 30. Em Santo André é umas 100 mil. Mas tem um grande diferencial que é a metodologia, que isso aí é incomparável e por mais escola que nós tenhamos aqui no bairro, realmente tem um diferencial que é impressionante. Eu sou aluno aqui da Sino, então eu posso falar até como aluno. É um excelente aluno. Estou diminuindo minhas faltas, mas tudo bem, a gente chega lá. Fale da metodologia que realmente é algo impressionante. Sim, a metodologia que a gente optou em trabalhar, e disso já há 25 anos, se chama metodologia natural comunicativa. Como é que funciona? Na realidade, funciona como se nós estivéssemos trabalhando com seres. Vamos falar um pouco de nível básico. Uma pessoa que chegou aqui e não sabe absolutamente nada, seja qual for o idioma, objeto de estudo dessa pessoa. Na realidade, ele vai ser capacitado a compreender, primeiramente, ouvir, compreender e passar a falar. Em seguida, logo após esse processo da aquisição, da habilidade de ouvir, compreender e falar, ele passa automaticamente a ler, compreender e, consequentemente, a discutir sobre esse assunto. Sobre o assunto que foi falado em sala de aula. E a quarta habilidade, ser desenvolvida, isso é consequente também, uma situação que é a própria consequência das três primeiras, é a capacidade, ele é capacitado, ele é treinado a ler e, me perdoe, a escrever, a desenvolver a escrita dentro de idioma. Além dessas quatro habilidades, eu comento sempre com os nossos alunos, isso realmente é o que tem sido diferencial, a gente costuma trabalhar aqui com a quinta essência do idioma, com a quinta habilidade do idioma, que significa o quê? A cultura do próprio idioma, a musicalidade do idioma, a arte de se falar o idioma. Eu sei que você está com uma campanha muito bacana, até final de março agora, a gente pede para que todo mundo fique atento, papai, mamãe, quem está assinando o programa, conta para a gente como que é isso. Exatamente. Nós trabalhamos aqui com vários níveis, desde o nível mais básico até o preparatório para exames internacionais, principalmente nos idiomas inglês, espanhol e francês. E a pessoa que vier até aqui e se matricular num curso por 18 meses, ou seja, seis meses, cada idioma, ele vai ganhar, no primeiro dia de aula, ele recebe um tablet. O que a pessoa vai fazer com esse tablet? Porque a maioria das pessoas fala, mas o meu filho já tem um tablet. Na realidade, a escola, a partir de março, ela vai estar desenvolvendo também uma campanha onde se faz o seguinte, uma vez por semana, pelo menos, nós vamos divulgar uma atividade dentro do idioma, principalmente inglês, francês e espanhol, e as pessoas que tiverem, que obtiverem esse tablet, eles vão poder acompanhar essas aulas online. Na realidade, é uma aula, é um bate-papo que nós vamos estar reservando para esses alunos, que estiverem fazendo, se matriculando dentro dessa campanha, vão receber uma senha, um código, onde um dia da semana, um horário específico, eles vão estar podendo fazer o que com a gente? Bater um papo dentro do idioma que eles estiverem estudando com o professor que nós vamos estar escolhendo na condição de plantonista. Obrigado, Sidney, um grande abraço para você. Eu te agradeço. Obrigado por me aguentar, está bom? Não, certamente, é um prazer e ele realmente é um aluno excelente, nota 10. Imagina, a gente está caminhando, obrigado, parabéns. Clique em noite com o Sidney na Gocinete. Valor dica, hein? Não podem perder. Clique em noite, o melhor da noite já está no ar. Ah, no próximo bloco, a gente vai para onde? Vamos para a Expo Noivas em Santo André, a conversar com os meninos da Pepper Drinks, um evento muito legal que aconteceu no Clube da Atlética na Maçã. Não sai daí, a gente já volta. Transcrição e Legendas Pedro Negri